Música Nós chegamos a conclusão que realmente o Instituto presta um serviço de qualidade e que quem tem a ganhar com isso é a comunidade de Criçá e acredito a comunidade regional porque vejo a possibilidade do Instituto fazer novas parcerias aqui no Vale do Criçá Aí o Instituto vai fazer, claro, um estudo detalhado, agora sim, como eu falei antes a questão da qualidade do serviço prestado, né? E tenho certeza que nós estaremos dando aí à comunidade, à população de Criçá em especial condições mais favoráveis no que diz respeito à saúde pública dos nossos munícipes Prefeito, nós sabemos que o hospital geralmente é para urgência e emergência O que de fato Criçá precisa e vai necessitar com o hospital com a nova direção, na verdade? É, acredito que, vamos dizer assim, o foco principal é a urgência e emergência Mas também o Instituto vai fazer a parte de ambulatório, vai fazer a parte do atendimento ao público necessário for, mas com certeza o ponto forte dessa parceria será a assistência às situações de emergência e urgência E temos hoje a convicção, né, que o Instituto nos dará condições de oferecer um melhor atendimento à população de Criçá Com a Prefeitura que já vem fazendo investimento aí, eu gostaria de deixar aqui bem claro que no ano de 2011 Nós investimos 10% a mais do que é obrigado por lei de recurso próprio na saúde do nosso município Então a gente já vem fazendo com certeza um bom trabalho, mas o Instituto Fernando Filgueiras está vindo aí para somar com a Prefeitura Municipal de Criçá Como eu disse antes, há uns dois meses atrás, nós tivemos aí a alegria de conhecer o doutor Alex e toda a sua equipe Doutora Jussara, Nara E fizemos, como foi dito, visitas ao Hospital Regional, lá em Santo Antônio Jesus E daí então que tivemos a certeza de fazer, de estar fazendo uma parceria que com certeza trará benefícios para a nossa comunidade Inclusive a gente está fazendo também aí um estudo e provavelmente para iniciar desde já O atendimento na zona rural que a gente vinha fazendo, mas com certeza incrementar agora o atendimento médico na zona rural Em especial na região da Serraria 2, onde já se foi feito por várias vezes o atendimento Bom Jesus, que nós praticamente construímos um posto médico novo, que lá aquele posto estava há 12 anos inutilizado E nós recuperamos, estava realmente em ruínas e nós recuperamos e agora já se dá uma assistência Mas agora incrementar isso aí na região do Bom Jesus, na Serraria 2 e Lagoa Verde, que também recuperamos o PSF E agora também teremos a oportunidade de levar médicos para lá Mas também em outras regiões, tipo Buqueirão, a região aqui próxima, Cachoeira dos Prazeres Que também a comunidade lá vai ter esse apoio da Prefeitura Municipal Nós não temos um posto médico lá, mas claro que vamos ver aí a viabilidade junto com a Secretaria de Educação Nós temos um local adequado lá no nosso prédio escolar Então, também para as outras regiões, ver a possibilidade de levar o atendimento médico para a zona rural Realmente recebido elogios, não só da comunidade de Jiquiriçá Como também, né, de pessoas ligadas à saúde a nível de Estado Dizendo que nos passando, assim, informações e nos, vamos dizer, elogiando pela iniciativa Porque realmente é a saída para uma melhor assistência na saúde no nosso município Então, é agradecer aos vereadores, secretários que estão aqui presentes Que eles confiaram e terão, né, essa oportunidade de presenciar esse trabalho no dia a dia aqui no nosso município Então, é mais uma vez agradecer a presença de todos os vereadores e secretários Inclusive, nós teremos uma audiência na Câmara de Vereadores Para passarmos para a comunidade, né, o que realmente essa parceria vai trazer de bom, de benefício para Jiquiriçá E lá, tenho certeza que os vereadores vão estar lá à disposição de todos Para nos ajudarem, né, a esclarecer a comunidade da melhor forma possível Como essa parceria vai acontecer e tenho certeza de forma, assim, boa De forma, podemos dizer, maravilhosamente bem Porque tenho convicção que fizemos um estudo prévio E tenho certeza que a Fundação Fernando Filgueiras vai trazer o melhor deles para Jiquiriçá Então, mais uma vez, agradecer a todos a presença aqui E que Deus nos dê aí muita saúde e força para continuarmos esse trabalho aí cada vez melhor Música 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 Música